Vamos voltar lá no Parque Mutirama com a Ariane Cândido, ela está acompanhando a grande movimentação. O movimento lá começou ainda por volta de 5 horas da manhã. Muitas famílias chegaram ali e as famílias estão o seguinte. Algumas ficam do lado de fora esperando, algumas entram. Quando sai, outras vão entrando. E o movimento parece que só cresce aí, Ariane. O Lóris, a movimentação aqui está intensa. Muita gente, muita criança brincando. Programação para todos os lados aqui. Inclusive, vamos mostrar que é fila para todo lado, viu? Fila para quem quer entrar nos brinquedos. Essa fila que a gente está mostrando aqui, inclusive, é para distribuição de brinquedos. Porque estão dando brinquedos aqui, entregando para as crianças, para presentear nesse dia das crianças. Vamos conversar agora com o Valderir Júnior. Ele que é o presidente da Getú. E vai falar para a gente a respeito da programação aqui. Que horas foi que abriu? Como que vocês estão dando conta desse tanto de gente, né? Já deve ter passado aqui mais de umas 5 mil pessoas. Não sei, estou jogando, às vezes, até por baixo. Boa tarde. Boa tarde, Ariane. Boa tarde, Lóris. Primeira satisfação receber vocês aqui. Hoje, em critério excepcional, por ser um dia especial, o prefeito decretou que abríssemos o parque mais cedo. E hoje nós iniciamos as atividades às 9 horas da manhã. Normalmente, é 10 horas e finaliza às 16 horas. E nós estamos programando fechagem às 17 horas, justamente para atender a população. Estamos seguindo a risca todos os protocolos de biossegurança, desde a ferição de temperatura na bilheteria, uso obrigatório da máscara. Pedimos o distanciamento social, mas criança é um pouco complicado. Mas, graças a Deus, está acontecendo tudo na normalidade. Hoje, estamos seguindo, mantendo a rotatividade no parque. Igual você falou, já passaram quase 5 mil pessoas dentro do parque. Mas, atendendo ao decreto municipal, estamos, nesse momento, com 3 pessoas simultâneas aqui dentro do mutirama. Essas 3 mil pessoas, elas correspondem a 50% da capacidade do mutirama? Isso. Hoje o decreto prevê 50% da capacidade do espaço. Aqui é 6 mil, então, nós podemos operar com até 3 mil pessoas de forma confortável e segura. Não, ainda dá tempo para quem está em casa e pensar, não, vou aproveitar pelo menos uma horinha lá, já pode vir. Dá tempo, estamos aguardando. Você é nosso convidado, até às 17 horas. Vamos conversar agora também com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Boa tarde, prefeito. Que programação bonita aqui para todas essas crianças. Conta para a gente o que está acontecendo aqui, o que a prefeitura organizou para essa criançada hoje. Boa tarde, Ariane. Boa tarde, Oloares, meu amigo. Hoje, nós preparamos aqui uma festa muito bonita. Lembrando que no dia 1º foi o meu aniversário, 1º de setembro. E o meu presente que eu pedi foi cesta básica e também brinquedos para as crianças. Cestas básicas que já estamos distribuindo, já está quase acabando. E agora os brinquedos. Foram mais de 3 mil brinquedos arrecadados no meu aniversário, que estamos distribuindo aqui. Outra parte distribuindo no sábado. Tivemos aqui a festa dos filhos dos servidores. E hoje o parque aberto para as nossas criançadas da cidade de Goiânia também receberam um presente. Foram distribuídas 3 mil senhas. Recebemos mais brinquedos da Secretaria de Planejamento, que também fez arrecadação. Então, inteiramos mais brinquedos para entregarmos hoje. Então, a festa hoje está sendo muito linda. Fizemos uma festa hoje mais cedo, lá no setor Campinas, com o padre José Aílo. E eu tenho certeza que hoje é um dia maravilhoso. Como disse aqui já o nosso presidente da AGTU, Valdeiro Júnior, está sendo maravilhoso. Todos os protocolos sendo tratados aqui, temos dispensa álcool em gel, temos as pessoas aqui, os pais estão participando ativamente. Isso é muito importante. Quero agradecer a todos da imprensa que têm levado essa alegria para a casa de muitas pessoas. É importante, aliás, é importante até dizer, Ariane, que muitas pessoas não têm tido oportunidade de estar aqui. Mas fica aqui o nosso abraço, nossa gratidão por tudo que vocês têm feito pela nossa cidade. Ajudando a construir uma cidade melhor com as reclamações que as pessoas mandam no meu WhatsApp, no meu Instagram. Então, fica aqui a nossa gratidão. E com isso, vamos formando uma cidade de qualidade de vida, uma cidade melhor para toda a população. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, primeiramente, foram 3 mil brinquedos e aí já teve a doação de mais brinquedos ainda. Então, quer dizer que a pessoa não pode desistir, não. Dá ainda tempo de ganhar brinquedo aqui para a criança. Dá tempo, sim, dá tempo. Hoje estaremos abertos até às 17 horas, por ser um dia especial das nossas crianças. E sem contar que hoje nós estamos aqui no único parque público do nosso país. Então, essa é a nossa gratidão de poder ter esse espaço, pelo menos, para as nossas crianças se divertirem. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, primeira-dama, que está aqui ao lado do prefeito. Obrigada. É isso, Olores. Dá tempo. Criançada que está me vendo aí, já pede para o papai. Papai, me leva lá. Pede para a mamãe também. A fila está andando até rápido. Vale a pena, gente, fazer essa criançada feliz. Ainda mais que o dia de hoje é todo delas. É quase todo dia, é dia delas, né? Que a gente para a nossa vida por causa das crianças. Quem é mãe sabe. Posso falar com propriedade. Mas hoje é um dia especial e todo voltado para elas. Olores, é com você. Obrigado, obrigada, Ariane. Obrigado, prefeito, presidente da AGTU também. Ou seja, as pessoas podem buscar alternativa. É de graça. Só tem que ter um pouquinho de paciência, que vai ter espaço para todos brincarem até às 5 horas da tarde, aí no Parque Mutirama, em Goiânia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.